Olá sejam bem-vindos a esse tutorial é o intuito aqui é ensinar coisas bem básicas para fazer uma apresentação muito boa e muito profissional com ferramentas totalmente gratuitas que tem na internet então para começar né vamos começar do zero a gente tá aqui a gente vai a gente vai procurar por apresentações google a gente vem no nosso primeiro site que aparece e importante você vai ter que ter uma conta google mas isso a maioria das pessoas tem se não tem é só fazer super fácil daí a gente clica aqui em ir para apresentações google o apresentações google é igual um powerpoint só que ele é online e ele tem várias ferramentas que powerpoint não tem que ajudam a trabalhar em grupo então né você pode ver que tem vários tipos que a gente pode fazer a gente vai começar indo aqui em branco é a apresentação que vou fazer hoje vai ser ensinando para vocês algumas técnicas né mas eu também vou falar de algumas dicas sobre apresentações então a gente vê é apareceu essa tela aqui a primeira coisa que a gente vai fazer é escolher um tema tem vários temas tem um sistema mais escuro sistema mais claro sistema com desenho com com gráficos com várias coisas eu vou selecionar esse tema laranja que é chamado suíço eu seleciono esse tema e agora eu já pensei no título é o título da minha apresentação vai ser guia básico para boas apresentações com slides e aqui embaixo você não precisa colocar nada eu gosto de colocar meu nome eu gosto de colocar meu nome porque às vezes é nessa tela que fica o slide por um bom tempo antes de você começar a apresentação daí dá para a pessoa saber quem está apresentando né e a primeira coisa agora a gente clica aqui ó com o botão direito e clica em novo slide a gente pode ver que se a gente clicar aqui em layout existem vários tipos de slides que a gente pode fazer eu não vou mexer nisso agora eu vou mostrar como que geralmente é feita uma apresentação né às vezes você tá às vezes você mexeu você já mexeu pouco com isso você já mexeu bastante mas o que você mais vê por aí são apresentações assim é você começa falando é do seu título você começa a fazer uma introdução então é falando de tudo que você vai falar então no caso aqui é seria boas práticas para apresentações e eu começaria a colocar itens né aí o que eu vou falar ao longo dessa apresentação eu vou falar de aperto enter e vou para o meu segundo tópico então geralmente apresentações começam assim né a pessoa fez ela tem o título e ela começa a fazer uma introdução tipo um sumário para explicar tudo que vai ser falado ao longo da apresentação não tem problema com isso sabe não tem problema nenhum é só que existe um jeito diferente eu vou mostrar uma abordagem um pouco diferente em que você não faz essa introdução você vai direto falando dos seus tópicos no caso eu não não vai existir esse slide que eu fiz aqui tá então o que eu faço primeiro eu vou pegar eu vou criar um novo slide aqui criei esse novo slide né e eu quero fazer algo que tem a ver com que a minha resposta sejam boas práticas né boas práticas para apresentações então o que eu faço eu vou usar um outro layout eu não quero esse layout laranja porque aqui já tem então eu clico em layout escolha esse cinza e agora eu vou escrever aqui ficou legal isso daqui né você começa então o segredo é começa com uma pergunta para atrair a atenção do seu do seu público eu vou fazer essa pergunta quais são as regras que sempre devem ser seguidas eu vou pegar e eu vou é destacar essa parte aqui sempre devem ser seguidas eu seleciono o que eu quero e daí eu venho aqui e na cor do texto eu vou fechar isso aqui para ficar mais fácil eu venho eu vou diminuir isso aqui também e daí eu venho aqui em cor do texto e eu vou selecionar esse laranja aqui só que tá vendo que tá difícil esse laranja não tá combinando com esse cinza o contraste não tá bom o suficiente então eu vou mudar esse cinza vou deixar um cinza mais escuro então eu clico com o botão direito vem alterar plano de fundo eu vejo que tá nesse cinza aqui eu vou selecionar um cinza mais escuro acho que esse cinza aqui tá ótimo pronto esse slide já ficou super legal né quais são as regras que sempre devem ser seguidas agora eu clico com o botão direito vou em duplicar e vou colocar a resposta a resposta vai ser nenhuma e eu vou mudar para cor também a resposta é nenhuma só que a gente tem que falar a gente tem que fazer alguma ligação com boas práticas né então eu vou escrever aqui mas existem boas práticas podem te ajudar vou diminuir esse tamanho aqui eu acho que 17 ficou legal vou colocar isso em outra linha e vou mudar eu vou mudar pra cor branca porque eu não quero que seja destaque mudo pra cor branca pronto agora eu já fiz a ligação com boas práticas então eu não preciso mais que isso aqui seja boas práticas para apresentações eu posso começar direto falando do meu primeiro tópico que é máximo de quatro itens então eu vou mudar aqui para então eu tenho né máximo de quatro itens então eu começo a colocar alguns tópicos para me ajudar porque eu vou apresentar o que é o máximo de quatro itens e daí eu começo então isso é uma boa prática que diz que em cada lista que você vai fazer você tem que ter quatro itens você pode ter mais tudo bem mas é legal é esteticamente bom você ter quatro itens a segunda coisa é a terceira é e a quarta terminou a gente tem aqui o nosso esse nosso slide mas tem algumas coisas que dá para melhorar por exemplo é eu acho 18 tamanho muito pequeno às vezes tem gente que senta mais longe numa apresentação e acha difícil de ler então eu vou aumentar isso aqui para 23 e como esse aqui é 23 e esse é 30 eu vou aumentar esse aqui para 35 é um tamanho que eu gostei eu pessoalmente gostei e o que eu posso fazer é que eu vou tirar esses itens aqui fica esteticamente bom e ainda você está vendo aqui o que estava destacado eu sempre deixei laranja então eu vou deixar isso aqui laranja também venho aqui sempre escolhendo cores do tema tá bom tem esse laranja e tem esse outro laranja aqui que é mais escuro eu vou ficar com esse outro laranja mais escuro agora eu vou para o meu segundo slide uma dica em vez de você sempre clicar em fazer um novo slide começar do zero é clica aqui no seu slide e clica em duplicar slide que daí fica muito mais fácil agora eu vou para aquele meu segundo item que era usar e abusar de imagens eu vou colocar use e abuse de imagens e eu vou ter um textinho que vai acompanhar também esse aqui é meu textinho então e note, eu poderia deixar o slide assim tudo bem, só que você vê que é um slide meio genérico o que a gente quer fazer é chamar a atenção da pessoa utilizando uma imagem então o que eu vou fazer agora é vir em layout e isso já vai ficar fácil e ó, eu vou aqui em texto em uma coluna que daí já joga tudo aqui para a esquerda e agora eu vou procurar uma imagem eu já separei alguma imagem e é essa daqui que é uma pessoa dando uma apresentação eu venho aqui, eu procurei a imagem no google eu venho aqui em copiar a imagem venho aqui e dou um ctrl e eu posso, se eu clicar em colar vai aparecer isso então o que eu faço é que eu aperto ctrl v agora ó, eu poderia pegar e deixar essa imagem assim no meu slide sabe tudo bem, só que isso aqui é o que é feito genericamente e isso não é tão bonito fica muito melhor se a gente fizer o seguinte a gente coloca essa imagem aqui no cantinho alinhada né, tá vendo que ela está alinhada e a gente aumenta o tamanho dela puxa da diagonal até ela ficar do tamanho até ela ficar do tamanho do slide em altura e o que a gente faz agora? agora a gente clica aqui em cortar a imagem e a gente vai cortando ela até a gente ver que já acabou o nosso texto ó, eu por exemplo vou querer, acho que cortar aqui assim no meio acho ótimo e daí agora segurando shift eu arrasto a imagem para a direita até esse cara aqui ficar no meio dou enter e pronto agora já estava bem legal o meu slide só que eu posso fazer algumas coisas para melhorar ainda a primeira eu acho que dá para aumentar um pouquinho aqui esse tamanho e agora você vê que tem umas palavras chaves por exemplo memorizar interesse e foco o que eu vou começar é, eu quero deixar memorizar interesse e foco em destaque então o que eu vou fazer primeiro? eu vou pegar, eu vou diminuir tudo para uma fonte 19 19 tá legal e eu vou deixar tudo numa cor cinza e agora eu vou eu vou brincar com essa palavra aqui memorizar, eu vou aumentar para 25 gostei de 25 e eu vou deixar ela laranja e ainda por cima eu vou deixar lá negrito agora eu vou fazer a mesma coisa com as outras palavras com interesse e foco tem um jeito muito fácil de fazer isso você seleciona o que você quer você vem em pintar, formatação e você seleciona interesse e daí você faz a mesma coisa com foco veja que tá legal veja que tá legal só que eu não gostei do jeito que tá isso aqui ainda então eu vou aumentando até ficar do jeito que eu quero assim tá bem legal né então agora o que eu pego é eu vou só jogar esses dois um pouquinho para baixo esse aqui eu vou colocar um pouquinho mais para baixo eu tô usando as teclas do teclado mas você pode arrastar e eu acho que ficou bem legal esse slide então vamos pro próximo e de novo, em vez de eu começar do zero eu vou vir aqui e duplicar slide o meu próximo ponto é a regra das 33 pilates eu vou colocar um textinho aqui também que eu já pensei tá legal tá bem parecido com os dados do anterior obviamente eu vou mudar a foto e além de eu mudar a foto eu vou mudar o local dela em vez de deixar ela na direita eu vou colocar ela na esquerda então a primeira coisa né eu posso deletar essa foto e eu vou procurar outra foto que tem a ver com a pessoa perder atenção com ela prestar atenção então eu venho e procuro aqui eu já procurei uma foto que tem a ver com uma pessoa perdendo atenção clico no botão direito clico em copiar imagem colo a imagem e agora eu vou fazer a mesma coisa né e agora muito importante eu também quero destacar algumas coisas aqui o que eu quero destacar eu quero destacar isso daqui ó enquanto a pessoa está lendo ela não consegue prestar atenção no apresentador vou colocar em negrito e aqui ainda eu quero destacar mais ainda essa parte atenção no apresentador pra fazer isso eu seleciono atenção no apresentador e vou fingir que eu passo um marca texto e vou selecionar o laranja aqui só que você vê que ficou o contraste ficou ruim do cinza com o laranja então eu vou mudar o meu cinza para a cor preta olha como ficou legal só que agora alguma coisinha dá para melhorar ainda está vendo que isso aqui está ocupando duas linhas eu quero que ocupe uma só pronto só lembrando agora está no tamanho 19 aqui eu vou querer aumentar um pouquinho vou colocar em 23 note que eu estou achando muito pouco espaço entre as bordas então eu vou jogar um pouco essa imagem aqui para o lado note que a imagem vai apertando por isso que não é bom fazer desse jeito sempre é bom cortar e pronto está bem legal esse slide gostei dele vou ir para o próximo note que eu poderia vir aqui em duplicar e fazer o mesmo estilo agora com o próximo título que é foco no apresentador poderia ser assim porém eu vou fazer uma coisa diferente agora só para mostrar o potencial que você pode ter usando as certas ferramentas pronto gostei agora eu quero que isso aqui não seja um fundo branco seja uma imagem então agora vou procurar uma imagem para colocar como fundo eu venho aqui eu já selecionei já separei essa imagem aqui clico em copiar imagem dou um ctrl v está vendo que agora a minha imagem está em cima da minha escrita o que eu faço é clico com o botão direito vou em enviar para trás e daí agora eu redimensiono minha imagem para ela ocupar todo o meu slide pronto agora você vê que está estranho né esse contraste não está legal então o que eu vou fazer eu vou escurecer essa imagem e para escurecer essa imagem tem um jeito muito fácil a gente vem em forma seleciona o retângulo faz um retângulo e a primeira coisa que a gente vê eu quero que a minha escrita fique em cima do retângulo então eu vou vir aqui ordenar ordenar e enviar para trás agora eu faço assim eu venho na cor do meu retângulo eu vou escolher o preto e daí eu venho aqui em personalizado e eu vou diminuir a transparência dele olha só agora basicamente onde o meu retângulo está a imagem fica mais escura então eu coloco o meu retângulo sobre toda a minha imagem e eu vejo pode ser laranja pode mas aqui eu vou querer deixar branco pronto olha como ficou interessante esse slide né a pessoa vai parar vai ler esse slide e vai olhar direto para quem está apresentando e agora eu vou fazer um negócio muito parecido eu posso clicar aqui em duplicar slide eu vou querer ter um estilo disso daqui né um título e uma frase então eu já posso selecionar esses dois eu clico com o botão esquerdo aqui clico com o botão esquerdo aqui e dou CTRL C venho aqui apago esse foco no apresentador dou um CTRL V e jogo para onde eu quero só que eu poderia ficar com essa imagem de fundo só que agora eu vou fazer uma coisa diferente eu vou apagar essa minha imagem de fundo apagar tudo vou selecionar uma outra imagem aqui já tenho ela separada tá vendo que ela está na frente do meu texto então eu vou jogar lá para trás enviar para o fundo eu posso clicar em cortar ainda e agora só que você vê não está dando para ler nada disso né então o que eu vou fazer é eu vou copiar só o meu retângulo preto eu cliquei e estou selecionando só o retângulo preto vou dar um CTRL C dou um CTRL V aqui e agora eu redimensiono meu retângulo para ele ficar com uma caixa em volta da minha escrita só que meu retângulo está em cima eu quero jogar ele para baixo então eu venho em ordenar envio para trás vou em ordenar envio para trás de novo pronto então eu tenho isso aqui só que o meu título não é mais regra das 33 palavras e eu também não vou querer que meu título seja foco no apresentador pois aqui já aparece foco no apresentador então vou fazer um novo título que eu acho interessante aqui e agora algumas considerações né obviamente eu tenho que mudar a cor e eu vou diminuir um pouquinho só para ele encaixar melhor pronto assim pode ver que ficou um slide muito interessante né e super fácil fazer só colocar um retângulo colocar as coisas que eu quero escrito fica muito mais interessante do que se eu tivesse você pode ver lá eu tenho um, dois, três, quatro, cinco slides se eu tivesse cinco slides desse mesmo tipo a pessoa ia cansar no meio da apresentação assim você faz uma coisa mais dinâmica por fim eu vou fazer um slide de agradecimentos né eu posso vir aqui eu venho em copiar esse daqui esse meu slide inicial aperto aqui e aperto CTRL V agora você escreve o que você quiser né e tá feita a apresentação vamos ver como a apresentação ficou no final é só eu vir aqui e clicar em apresentar e é isso é muito obrigado por terem assistido até aqui esse foi um guia de como fazer uma apresentação boa simples e muito profissional quem vai assistir quem vai ver a sua apresentação vai saber que você é uma pessoa que sabe fazer uma apresentação uma pessoa que consegue manter a atenção deles e então é isso muito obrigado de novo para quem assistiu se gostou deixa o like compartilha e muito obrigado espero que esse vídeo tenha ajudado tchau 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 tchau